Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios de canal tá ligado, primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, na seleção de produtos que a gente faz aí pra você da GearBest, a gente tá trazendo aí pra você, perdão, mais um grande lançamento aí em termos de TV Box. Você que tava guardando aí uma promoção boa de uma TV Box, boa, a gente vai apresentar agora pra vocês uma TV Box com 4GB de memória, 64GB de armazenamento, Wi-Fi 2.4 ou 5, certo? O Code 18.0 lançamento, Code 18.0, o Android, o Orion 8.1 também lançamento, o chip aí, o Rock Chip RK3328 Quad Core, suporta aí 4K Ultra HD, vem com H.265 e suporta também o 3D. Então essa aqui é a A5 Max TV Box, então mais uma vez repetindo, Quadricore, a GPU Mali 450, Android 8.1, H.265, 4GB de memória, 64GB de armazenamento, Bluetooth 4.1 e a LAN 100M aí pra você. Então essa aqui é a A5 X ou A5 X Max Plus, 4K, 64GB, tá mostrando a foto aí pra você, e aqui a comparação que você vê aí, né, com vídeo em 4K, 2K, conforme 1080p, conforme a sua necessidade aí pra ter uma ótima imagem e um bom desempenho. Aqui que ela, mais uma vez, informando que ela suporta aí o 3D, ela vai suportar imagens em 3D. Aqui da internet, que a gente já falou pra você, e do Bluetooth também, que é o Bluetooth 4.1. E aqui, vou dar pra você ver as duas laterais dela, né, que vem aí com todas as conexões, a gente vai te falar um pouco mais aí dela. Ela tem dupla frequência aí do Wi-Fi, 2x2 MIMO, que suporta aí 802.11ac no Wi-Fi aí agregado a ela, certo? Então aqui, ó, você pode ver as portas, tem uma entrada pro cartão SD numa das laterais, né, duas entradas aí de USB 2.0 e uma entrada de USB 3.0. Você pode colocar o cartão de memória de expansão e você pode colocar até também outros equipamentos. Na outra parte dela, você tem aí mais uma, um USB 2.0, o Speed, pra você conectar ao seu áudio e ao seu equipamento de som, a entrada AV pra conectar as TVs mais antigas, o HDMI pra você conectar aos seus aparelhos digitais, a entrada LAN da internet e a entrada aí da cabo de energia, né, pra suprir aí a energia dela. Android 8.1, que a gente já te falou, dá pra você ver que é uma TV Box aí de muita qualidade. Aqui, o processador RK3328 Quad-Core Cortex-A53, certo? Mali 405 GPU, 4K Ultra HD H.265, a gente já passou essas informações pra você e a gente só tá te mostrando um pouco mais pra você ver aqui a qualidade aí comparada com as outras TV Box. Então é um grande lançamento, 4K com 60 quadros, 60 frames aí por segundo, HD e vídeo playback aí pra você estar vendo. Você pode usar ela em 4K e tá a diferença de você ver aqui na sua esquerda o 4K e na sua direita o 1080p. A diferença é muito grande, muito legal. Então a gente tá mostrando aí pra você, ela tá em promoção na GearBest, que é uma parceira aqui dos nossos canais. E a gente vai tá deixando aqui o link pra você comprar ela em primeira mão. A gente só pede pra você que fique atento aí à quantidade e ao tempo da promoção, que tá indo agora até o dia 9 do mês, 9 né, do mês de setembro de 2018. Então qualquer dúvida você pode entrar em contato, a gente vai tentar te ajudar. Se a gente não conseguir, você pode entrar em contato diretamente com a GearBest, que eles vão dar todo o apoio aí que você precisa. É uma ótima dica pra você, um lançamento espetacular aí, chegando aí você vai ser um dos primeiros a receber aí, certo? Então a gente tá passando, espero que eu possa ter lhe ajudado. Se você gostou, deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, indique o canal aos seus amigos. E pra você aproveitar essa promoção, você tem que ser um pouco rápido, porque tem quantidade limitada e tempo limitado. E se você optar pela compra, a gente só pede que você faça aí através dos nossos links, pois você vai tá ajudando o nosso canal a crescer e cada vez mais a gente tá podendo aí passar pra você essas promoções da GearBest. Meus amigos, um grande abraço e até os próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV, um bom show de prêmios e canal que tá ligado. Música